Música Bem-vindos, são meus leitos 30 segundos para a liberação das tropas Eu não preciso pensar nem mesmo uma vez para explodir legal Música Pissão de luz Tropas liberadas Música 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 O aliado foi eliminado. Peraí, tô pensando. O aliado foi eliminado. Explosão celestial! Sou doida. Tenho amostrado. Tenho amostrado. Tenho amostrado. Tenho amostrado. Tenho amostrado. Tenho amostrado. E aí 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 E aí